Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Foi instruído nas artes marciais do Mosteiro de Shaolin. Permandeci no Mosteiro tibetano durante seis meses, com voto de silêncio. Pratiquei a meditação na Índia e vivi na Amazónia. Assim começava a falar numa das suas muitas conferências Pietro Sarubi, ator italiano, que representou no filme A Paixão de Mel Gibson. E continuava ele a dizer Para a minha encenação de Barrabás, Mel Gibson disse-me que evitar olhar para Jim Caviezel, que encarnava Jesus Cristo, até à cena em que devíamos aparecer juntos. Barrabás é como um cão feroz, dizia Mel. Mas há um momento em que se torna um cachorrinho ao encontrar-se com o Filho de Deus que o salva. Quero que o teu olhar seja aquele que se encontra pela primeira vez com Jesus. E então aconteceu algo inesperado. Fiz como ele me tinha dito. E quando os nossos olhares se cruzaram, senti-me uma espécie de corrente elétrica. Era como se olhasse de verdade de Jesus. Nunca me tinha acontecido nada parecido em todos os anos da carreira. Ao olhar para mim, os seus olhos não tinham rancor nem ressentimento, só misericórdia e amor. Talvez tu e eu não tenhamos tido, eu não tive de certeza, uma experiência de conversão em adultos como esta tão fora do normal. E tantas vezes fazemos o sinal da cruz, desde que somos crianças, se calhar muitas vezes sem pensar no que fazemos. Mas isso não é assim para outras pessoas, que ao fizerem o sinal da cruz, dão-se conta de aquilo que fazem. A experiência de Pietro Sarubi faz-nos rezar sobre a paixão e a cruz de Cristo e ajuda-nos a aprofundar nesta parte essencial da nossa fé. Senhor, hoje a Igreja celebra o dia da exaltação da Tua cruz. Uma festa que está presente na vida da Igreja desde o início do cristianismo. Mas o que é que quer dizer que a cruz está presente na nossa fé? O que quer dizer que quando eu faço o sinal da cruz, estou a invocar este... o sofrimento e a dor de Jesus? Talvez, Senhor, tenha que pensar um pouco mais naquilo que significa a cruz na minha vida. Porquê é que escolheste uma cruz, um instrumento de tortura, para me salvares? A resposta encontramos hoje no Evangelho e pode nos levar a rezar e a meditar juntamente com Jesus. Tanto amou Deus o mundo, lemos no Evangelho da Missa de hoje, tanto amou Deus o mundo que nos deu o Seu Filho unigénito. Sim, tal como aquele olhar que sentiu Pietro Sarubi cheio de misericórdia e compaixão no momento em que Jesus sofria as penas do Calvário até chegar à cruz, esse olhar de quem perdoa, de quem está a passar por um sofrimento e ainda assim é capaz de amar, esse mesmo olhar nos dirige Jesus desde a cruz. Por isso, se alguém nos perguntasse, mas a cruz não será um exagero? Talvez teríamos que responder que, para nós cristãos que seguimos Jesus na cruz, ela é um sinal mais, um sinal de união dos corações, o de Deus, de Jesus Cristo e o nosso. Uma vez, uma pessoa perguntou-me, e confesso que na altura fiquei sem responder, pelo menos adequadamente, e tenho pensado nesta pergunta tantas vezes. Mas, afinal, o que é que me ajuda, a mim, que estou a sofrer, o sofrimento de Cristo? Porque uma coisa é dizer que Ele está solidário comigo, outra é que Ele me tire do meu sofrimento. Na altura, fiquei um pouco atrapalhado, sem saber o que responder, e à procura dentro de mim, o que poder dizer a esta pessoa. Penso que só Jesus nos pode dar a resposta. Pensa tu, também nos momentos em que encontras um pouco mais confuso, baralhado, e talvez a cruz apareça à tua porta. Podíamos responder que Jesus nos dá um bom exemplo, porque só quem continua a amar, aqueles que o matam, é que tem credibilidade para ensinar o que é amar. Mas talvez isso não console aqueles de nós que estamos agora a arrasar e que podemos estar a passar por um sofrimento maior. Necessariamente tem que ser Jesus a explicar a cada um de nós. Mas, como estamos juntos contigo, Senhor, Tu podes dar-nos a resposta. E penso que não me engano, se eu disser que o sofrimento, apesar de ser um mal em si mesmo, é também uma encruzilhada, em que nós livremente escolhemos mostrar o amor ou o ódio que levamos no coração. Não vale a pena pensar que não passaremos por estas encruzilhadas da vida. O sofrimento chega mais cedo ou mais tarde à vida de todos. Basta pensar em tantos santos, na Madre Teresa que convivia com o sofrimento dos outros diariamente. E vale a pena ir ao encontro desse sofrimento. Pensemos que essas encruzilhadas são momentos em que escolhemos o amor, longe de ser momentos em que apenas padecemos passivamente. São momentos de liberdade, momentos em que decidimos amar Jesus e os nossos irmãos, aceitando as situações em que Ele nos coloca ou que os outros nos colocaram. Pensa um pouco na tua vida. Às vezes, não é verdade, Senhor, que chamamos cruz àquilo que na realidade é apenas um perder o metro, uma molha inesperada, cativa, e que podemos oferecer. Talvez nesse momento Jesus bata a porta do nosso coração e diga por que não ofereces isso por tantas pessoas que estão neste momento a padecer com as cheias na Líbia? ou quando às vezes a nossa preguiça nos faz não trabalhar? Talvez o Senhor bata a porta do nosso coração e nos peça por que não ofereces isso por tantas pessoas que estão à procura de trabalho e não o têm? Então, sentimos que aquilo que nos custa, aquilo a que chamamos impropriamente cruz, na verdade é um chamamento de amor. E assim, vamos exercitando a nossa vida, a nossa alma, para o momento em que encontrarmos essa encruzilhada em que está Jesus, de um lado, à nossa espera, com um olhar que brilha, cheio de amor e que nos chama para o caminho da cruz, tal como ele foi. Senhor, já dá-me a entender que com a cruz, com os pequenos sofrimentos da minha vida, eu posso dar uma resposta de amor aos outros. Talvez aquele dia em que perdi o metro, que cheguei um pouco tarde à universidade, no entanto, cheguei com um sorriso que consolou os meus amigos, consolou os meus colegas, e não aquela cara derrotada de quem já começa a amar o dia. O Papa Bento XVI, um dia em que estava em Chipre, quis explicar precisamente isto como o sofrimento, apesar de não ser bom em si, pode ser o motivo de amar os outros, dizia o Papa. O sofrimento e a morte, consequências do pecado, transformaram-se precisamente no meio através do qual o pecado foi derrotado. O cordeiro inocente foi sacrificado no altar da cruz e, no entanto, da imulação da vítima, brotou vida nova. O poder do maligno foi destruído pelo poder do amor que se auto-sacrifica. A cruz, portanto, é algo maior e misterioso do que pode parecer à primeira vista. Sem dúvida, é um instrumento de tortura, de sofrimento e derrota, mas ao mesmo tempo mostra a completa transformação, a vitória definitiva sobre todos esses males. E isso converte-a num símbolo mais eloquente de esperança que o mundo jamais viu. fala-nos de todos os que sofrem, os oprimidos, os enfermos, os pobres, os marginalizados, as vítimas da violência e oferece-lhes esperança, a esperança de que Deus possa converter a sua dor em alegria, o seu afastamento em comunhão, a sua morte em vida. Oferece esperança ilimitada ao nosso mundo caído. Com estas palavras, Senhor, queremos hoje tirar o propósito de oferecer-te todas aquelas pequenas incomodidades como um sacrifício que pode ser agradável aos outros e a Ti, feito por amor. Ensina-nos, Senhor, a estarmos sempre a pensar nos outros e a não nos fazermos de vítimas, a encontrar, nas pequenas cruzes de cada dia, um amor grande, um amor pelo qual vale a pena dar a vida. Doutor, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.